Vanissa da Mata! Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Chega o burro que ficou E mudou tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E não é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais meu Com a oração não ganha Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo Nem se tenho certeza Que nesse mundo Cão de todas malvadezas Você é um presente Que eu não posso perder Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Se for por seus beijinhos Pegar o burro que ficou E mudou tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Estou fechando a porta E pelas ruas que andei Sem rumo certo Ninguém que chegou Dava saudade E nada do que lá fora Me deram Me deram E a sua qualidade 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 Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Chega o burro que ficou E mudou tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Estou fechando a porta E é só você e eu Vou descer na mão E é só você e eu Tu fechando a porta E é só você e eu Chama, chama Boa noite Boa noite a todos Que menino maravilhoso, hein, gente Doçura isso aqui E como pode ser Gosta de alguém Esse tal alguém Não sei se eu Fico desejando mais Gastando mais Pôr do sol Pôr do sol Pôr do sol Pôr mais Ninguém Eu peço tanto a Deus Para Esquecer Mas só lhe pedir Me lembro Minha linda flor Minha linda flor Meu jasmin será Meus melhores beijos Serão seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Você volta atrás Estou me entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim Ser sim Amado Tu Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Não perde tempo não Chega naquela pessoa Quero dançar com você I'm unable to pronounce the title of the song or the name of the artist, since I don't understand the Portuguese language. In terms of musical aspect, I fully grasp the instrumentation. Besides the vocalists, I could see a bassist, keyboard player and accordion player. Although I could hear trumpet, guitar and drums, I didn't see them on stage. Perhaps I'm just blind. I'm not a vocalist, so I can't really comment on their vocals. It sounds as if they know what they're doing. Being a musician, artist, singer, rapper is hard work. You do constant live performances to promote your studio albums, as well as touring and non-stop interviews. That's how it works in the music industry globally. Whether your music is underground or mainstream, it's the same hard work. Okay, if you enjoy this type of content, please do me a favor and subscribe to my channel, like the video, comment and share. Thank you. You can also follow me on Instagram and TikTok. Thank you.